Vamos lá O que é isso? Nunca vai colher Chegou a minha volta Descantar e me deixar Meu trabalho é tudo incrível Esse é o que é lá Nunca vou fazer emoções Pra te agradar Alguém sou DJ No povo Neste, neste bar Sem buscar Pra se viver Não seja mais adequado Pra gravar ninguém quer Sem falar Pra se viver Não sabe recortar Vou descontar e me mover Falando de assalto E voar de amor Perder no pia na pauta Do sistema Pé-se gatilhado Disparado com o esfor Cheguei! Prazer! Me chamou Sem buscar Afinantei Seis meus atentos Eu não vou fazer Sem buscar Sem buscar Sem buscar Sem buscar Não sabe recortar Seis meus atentos Seis meus atentos Chegou a minha volta Descantar e me deixar Com o cheiro de Deus Claro Neste, meu tempo Eu não vou fazer Eu não vou fazer Seis meus atentos Pra te agradar Alguém sou DJ Não sei se eu não me dar Seis meus atentos Não sei se eu não me dar Não sei se eu não me dar Eu não vou fazer Seis meus atentos Seis mil atentos Não sei se eu não me dar Por isso Nunca vai comer Falando de assalto De roubado De apoio Perder no pia na pauta Se chama Caixa de gato E disparado pro suor Secai Prazer em Me chama Por isso que me enleva Eu não sei Pouco de gato A CIDADE NO BRASIL